Mas sempre de pé, buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Bati o seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar, às vezes ficamos bem Mas depois de um desespero eu tento esconder Mas vi que pensei em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar O perfume, o abraço, o sorriso, o sol pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar de mim Lembrar de mim Tá tão difícil pra você também, né? Com o coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Bati o seu próprio coração Eu tenho uma notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar, às vezes ficamos bem Mas depois de um desespero eu tento esconder Mas vi que pensei em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar O perfume, o abraço, o sorriso, o sol pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar O perfume, o abraço, o sorriso, o sol pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar Lembrar de mim Só pra te fazer lembrar Lembrar de mim Só pra te fazer lembrar Lembrar de mim